Fala aí galera do Tudo Vou mostrar para vocês aqui uma mesa Serra de bancada que eu fiz aqui com Uma máquina aqui para fazer cabo de vassoura E um sistema aqui de elevação da máquina E também aqui esse Esse regulador aqui de distância Que eu fiz aqui Vou mostrar, tira ele Deixa eu ver como é que o esquema dele aqui Olha a versão que eu fiz aqui Com as porcas Os parafusos 3,4 aqui E aqui Usar madeirinha aqui em cima Por baixo aqui Na medida aqui Aí fica tipo um engate rápido Encaixa aqui Aí regula a distância do negócio Aperta aqui Aqui a minha Mesinha aí Isso aqui é tudo de aproveito Eu peguei esse Achei esse macaquinho De carro aqui No lixo Fiz essa adaptação para ele aqui Você vai subindo aqui A serra lá vai subindo A serra lá abaixando Um motorzinho de um cavalo E toca a minha serrinha muito bem para o serviço que eu tenho aqui para prestar E aqui também eu tenho esse Essa maquininha que eu fiz aqui Tudo de aproveito também Esse pedaço aqui é bengala de moto Eu peguei e fiz os dentes nele aí Consigo tirar os cabos de vassoura aí A bichinha corta pra caramba Vou pausar o vídeo aqui Aí eu vou Ligar ele aqui para vocês verem como é que A bichinha roda Fiz uma chave aqui Aí na hora que eu quero a serra Eu tiro a correr aqui Deixa eu subir aqui o elevador Quando eu subo aqui Folga lá Para eu fazer a troca de correr Vou tirar o elevador Eu tiro aqui Vamos 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 Um pouquinho Um pouquinho Aí agora é a serrinha Vou fechar Vou fechar aqui Baixar aqui para mim poder guardar A lâmina Tudo de aproveito Isso era uma porta velha Virou um Uma mesinha aí Agora aqui vamos subir a lâmina O disco Vamos 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 ligar aqui Vou voltar, fica nessa. Esquena aí. A motorzinha. Deixa eu mudar. Isso aqui dá para o jeito. Isso aqui era o carrinho daqui as pessoas deficientes, uma cama, daqui as pessoas deficientes. Aí fiz essa transformação aí desse material aí.